Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter e o Banco Nubank. Qual desses dois cartões tem mais vantagem? Uma comparação bem legal para que você entenda a diferença de um cartão para o outro cartão junto aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. O maior canal de cartões e bancos do país é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem gente, vamos fazer uma comparação bem legal e clara sobre os dois cartões aqui, o Nubank Metal Ultravioleta e o Banco Inter Mastercard Black, que é na versão plástico, né? Vamos lá. Vamos começar primeiro com o Nubank Mastercard Black Ultravioleta. O Nubank Mastercard Black Ultravioleta, a política dele não é tão clara para solicitar. Apesar do lançamento, foi falado no lançamento, que qualquer cliente poderia ter o cartão, não é assim que funciona. Existem aí clientes escolhidos a dedo pelo Nubank para ter o Ultravioleta. Não é fácil você entrar no site, se inscrever e pegar o cartão. Então, passa por análise de crédito, passa por outras variantes de análise, antes de ser enviado para o cliente. São poucos clientes que hoje tem Ultravioleta. Não é qualquer cliente que se inscreve e que terá o cartão Ultravioleta do Nubank, tá? Só para deixar claro para vocês. O Ultravioleta, ele é voltado para um público mais seleto do Nubank, de alta renda, né? Ele é um cartão de metal, o custo dele é maior, né? Então, acaba sendo um cartão mais seleto também para o público que gosta do Nubank, tá? O cartão Ultravioleta, ele tem anuidade aí de 12 parcelas de R$59,00. E você pode isentar essa anuidade de R$59,00 por mês através de gastos mensais. Se você gastar R$5.000,00 por mês, você isenta a anuidade do cartão, na fatura. Se você não gastar R$5.000,00 por mês, mas você tem R$50.000,00 investido com o Nubank, você também isenta a anuidade do cartão. Então, são as duas possibilidades. Gastando R$5.000,00 por mês ou investindo R$50.000,00 junto ao Nubank, hein? O Nubank Ultravioleta, ele tem aí consigo o programa de fidelidade chamado Nubank Rewards, onde você transfere os pontos para a Smiles, sempre na jogada 4x1, ou seja, 4 pontos Nubank, equivale a uma milha Smiles, tá? Só para você entender, 4 pontos do Nubank vale uma milha Smiles. Ou, caso você não transfira os pontos para a Smiles, esses pontos do Nubank pode virar também cashback, 1% na fatura, ou seja, o cashback que você ganhou do Nubank é 1%, ele vai para um fundo de investimento, né? Onde, quanto maior o tempo do investimento parado no Nubank, pode chegar até 200% do CDI esse investimento, tá certo? Além disso, o Nubank Ultravioleta tem acesso ilimitado à sala da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2. Alguns clientes do Nubank receberam um convite para usar a sala 3, que é a The Club by Mastercard Black, mas é só alguns clientes por convite também, junto à bandeira Mastercard Black e o Nubank, tá? Para poder usar essa sala VIP 3, ela é mais exclusiva, tá? O programa do Nubank não dá, no cartão, acesso grátis às salas do Lounge Key, ou seja, para voos nacionais e também para fora do Brasil, toda vez que você for usar uma sala VIP, você vai pagar entre 32 a 49 dólares, depende da sala VIP que você vai usar. Então, o Nubank Black Ultravioleta não te dá acesso grátis em salas VIP nacionais e também fora do país internacional. Apenas a bandeira Mastercard Black na sala VIP Mastercard Black no terminal 3 de Guarulhos Internacional, tá certo? Bem, por ser cashback, os pontos nunca expiram, então podemos dizer que os pontos do cashback do Nubank nunca expiram, junto aos investimentos que pode chegar até 200% do CDI, tá? O cartão, ele vem consigo aquela tag de pedágio grátis para cliente ultravioleta do Nubank. Então, quem tem o Nubank Ultravioleta pode escolher aquele cartão, a tela tag de passar no pedágio grátis, sem mensalidade. Só vai pagar o que você usar nos pedágios, estacionamentos e tal, tá certo? Os principais benefícios do cartão é esse, além do atendimento que é muito bom e o serviço rápido que o Nubank tem. O spread do cartão é 4% e o IOF é calculado baseado ao ano, então esse ano de 2004 é calculado 4,38% mais o spread de 4%, tá certo? Então, esse é o Nubank Ultravioleta. O Nubank não tem ainda três modelos de cartões Black, é só esse modelo para todas as versões que ele tem no segmento alta renda. Já o Inter, ele trabalha com três versões de cartões Black. O Black por campanha, o Black investidor e o Black Win. São três tipos de Black que existem junto ao Banco Inter. Bem, vamos explicar os três Blacks. O Black por campanha pode ser o Black através de investimentos, ou a Winter Week, que acontece de vez em quando aí nos anos onde o Inter faz a campanha do Winter Week. E se você bater as metas de 20 pontos ali que eles classificam o investimento, você pode ganhar o cartão Black sem anuidade e por campanha. A outra forma é alguma promoção que o Inter faz e leva você aí ao cartão Black também por campanha. Financiamento imobiliário, 100 mil reais ou mais, também participa do Black por campanha. Quatro faturas quitadas de 7 mil ou mais também possibilita você ter o cartão Black do Inter por campanha. O Black por campanha, ele pontua 2 reais e 50, 1 ponto. É como se fosse 5 reais, 2 pontos, tá? Ou seja, cada 1 dólar como se fosse 2 pontos, tá? Nessa jogada estratégica. Os pontos da validade do Inter tem validade de 6 meses ao programa Loop do Inter. Porém, você pode transferir os pontos do Inter para algumas opções, que é trocar os pontos por número da sorte ao programa de sorteio do Inter, transferir para dólar na conta global, receber o desconto na fatura cashback, criar um porquinho e depositar o dinheiro lá dentro. No Inter do Shopping, ganhar cashback também em compras. Na conta digital, ganhar cashback na conta. No Azul Fidelidade, você pode transferir os pontos para o Azul Fidelidade. E acesso ao Salavip, você pode trocar os pontos por acesso ao Salavip. Além de transferir os pontos para a conta global, o account do Inter em dólar, né? Transformar os pontos em dólar. E quanto mais você usa o cartão todos os meses, os pontos vão ganhando mais vida. Então, ele vai ganhando um mês para frente. Todo mês que você usa o cartão, tá certo? Então, praticamente os pontos nunca expiram desde que você use o cartão, tá bom? O Inter não tem anuidade nos cartões. Então, essa é uma das vantagens do Inter, né? Por exemplo, se você pega o cartão Black por campanha, por fatura quitada, R$ 7.000 seguidos, quatro faturas de R$ 7.000, você não paga anuidade do cartão Black e do Inter. Se você pegou por financiamento imobiliário, você não paga anuidade do cartão Inter. A única forma que pode parecer que é uma anuidade é o Inter do Gourmet. Você paga R$ 450 na assinatura e recebe o cartão Black em até sete dias úteis para você solicitar o cartão Black. Então, você tem o cartão Gold, você entra nessa Inter campanha, que é o Inter do Gourmet, e até sete dias vai habilitar o cartão Black para você solicitar dessa forma aqui. O cartão Black do Inter tem seis acessos ao Lounge aqui, e ele tem aí o spread de 4% e a pontuação de R$ 2,50, um ponto no programa Loop, que você pode transferir para o Azul Fidelidade. Além das outras opções de transferência que o Inter tem, como também é o primeiro banco a transferir pontos para a conta global e transformar em dólar os seus pontos. Então, é mais uma estratégia do Inter junto aos clientes Inter por campanha. Além disso, tem as salas do Inter em Curitiba e também em São Paulo. O cliente, caso queira não usar o Lounge Key nas salas do Lounge Key, ele pode usar os seis acessos junto às salas VIP do Inter. E consigo pode levar crianças menores de idade, desde que eles tenham aquela conta Kids, junto à sala VIP do Inter. O Inter também tem acesso ilimitado às salas do Mastercard Black 1 e 2, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, Sala VIP Internacional. E também pode receber convites do Inter e da Mastercard para poder usufruir a sala VIP 3, a The Club by Mastercard Black. Então, esse é o Inter por campanhas. Agora, vamos para o Inter de investimento. O Inter de investimento, o cliente investe a partir de R$ 250 mil e ele tem aí o cartão também R$ 2,51 pontos no Inter Loop. Tudo que eu falei do Inter de campanha tem também para o Inter investidor, que é conhecido como Inter Black. O segmento é conhecido como Inter Black, é como se fosse o alta renda do Banco Inter. E o Banco Inter, no caso, esse cliente leva uma vantagem, porque aí, ao invés de seis acessos ao Lounge Key, ele passa a ter acessos ilimitados junto às salas do Lounge Key, o titular e os seis cartões adicionais grátis. Então, o Inter investidor, ele dá um up melhor do que o Inter por campanhas. Tá certo? E já o terceiro cartão, que é o Black Win, esse daqui que o Dani está mostrando para vocês, esse daqui, ele tem aí a pontuação de R$ 2,00, um ponto. É como se fosse R$ 6,00, três pontos, para poder ganhar junto ao Inter Loop. A diferença dele também é a pontuação e os acessos ilimitados para o titular e os adicionais. Bem, o spread desse cartão é de 4% para o cartão Inter Campanha e o Inter Investimento, e o Inter Black é 1%, e o Urbanc é 4%. Os dois trabalham com um spread bem parecido. No caso, o Inter, o dólar é praticado pelo PTAX. É o mais barato contra o comercial que o Nubank pratica. Portanto, nesse quesito, o Inter também leva vantagem. Bem, vocês viram aqui que eu trouxe uma análise dos dois cartões, e aí fica a seu critério, você entendeu que é bom para você. Tanto o Inter Campanha quanto o Inter Investidor, que é o Inter Black e o Inter Win, eles têm o cashback também através da troca de pontos, além de trocar por dólar ou ainda por produtos ali, caso você queira, junto a todas as possibilidades que o Inter tem, junto ao programa de fidelidade. O Nubank, ele por si só tem cashback, ou transferir 4 pontos por 1 junto a Smiles. O Inter, a transferência é 1 por 1 para a Azul Fidelidade. Diante disso, você vê, é bem gritante, a diferença entre o Nubank e o Inter, ambos são bons cartões, mas o Inter leva muito mais vantagem que o Nubank, mesmo ele sendo de plástico contra o metal do Nubank. E você vê que a pontuação do Inter Black é melhor, dos três modelos de cartões, acesso ilimitado com 6 ou ilimitado no Lounge, que tanto o Black quanto o Win, também melhor que o Nubank. O Spread, ele acaba sendo melhor, porque a conversão do dólar é o Ptax, então o Inter ganharia do Nubank nesse quesito também. Salas da MasterCard Black, os dois empatariam, porém o Nubank perderia para o Inter, no caso, quesitos adicionais, que são 6 do Inter. Então o Inter teria mais quantidade de pessoas para levar em sala VIP. Então você olha aqui, você vê uma gritante, é bem gritante os benefícios de um para o outro, sem contar o Inter Shopping, que o Marketplace é muito mais forte também. Então nós temos aí dois grandes bancos para você escolher, um 100% cashback ou milhas 4 por 1, Smiles, e o outro, a versão campanha 2,50 por 1, azul ou dólar ou outras possibilidades, e o Inter Investidor, que é o Black e o Win, também com acesso ilimitado ao Lounge Kira. Está aí para vocês uma análise dos dois cartões Black do Brasil aqui, para vocês pelo nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços então. Bruno Cesar, um grande abraço. Francisco Rodrigues, um grande abraço. Maicon David, um grande abraço. Renata Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho